Oi meu nome é Gislaine e hoje eu vou explicar histórico barra bloqueio do cadastro de pessoa vamos entrar num cadastro de pessoa vamos na aba histórico barra bloqueio vamos clicar no segundo botão aqui para liberar a edição do cadastro e a primeira coisa que eu vou falar é sobre esse histórico de contato o que é esse histórico de contato é que algumas empresas que controla gosta de controlar atendimento feito ao cliente ou fornecedora ao contato gosta de saber quem ligou quando ligou e qual foi o contato que foi feito com essa pessoa vai ter uma tela específica para cadastrar isso mas também pode se cadastrar manualmente aqui no cadastro de pessoa tá para fazer um cadastro nós vamos clicar no botão da página liberou um cadastro qual foi o tipo de atendimento feito então aqui pode se escolher vários no caso se precisar de outro tipo de atendimento colocamos ou tiramos daqui depende da necessidade da empresa tá então vamos colocar aqui a mensagem eletrônica alerta data paletar e usuário de alerta é para quando quiser que essa mensagem que você digitar aqui apareça para esse usuário aqui e a data que quer que apareça aí vai aparecer na tela no dia que foi escolhido então vamos colocar aqui ó sim eu quero que alerta qual data que eu quero que alerta vamos pôr aqui dia 21 qual usuário que eu quero que alerta vamos escolher o Anderson aqui e qual mensagem que eu quero que apareça também no pra esse Anderson então vai servir como histórico e como um alerta para qualquer outro usuário então então vamos colocar aqui ó a melhor mensagem proposta e colocou ok aqui pronto salvou mandar mensagem proposta tá aqui então serve aproveitando para alerta para alertar algum usuário dentro da empresa como também deixar gravado o atendimento vamos colocar mais um outro aqui qual o tipo de atendimento que eu fiz e via telefone e aí liguei e ofereci proposta e e e e e e e e e aí e então fica marcado a data a hora de quem incluiu e nesse caso aqui eu não quero que apareça nenhuma mensagem para ninguém só vai aparecer como controle de atendimento tá qualquer tipo que queira adicionar ou tirar só entrar em contato com o piqui que nós colocamos ou tiramos tipo diferente tá o bloqueio para que que serve o O sistema, ele vai fazer alguns bloqueios automáticos conforme a necessidade da empresa. Então vai ter bloqueio por limite de compra, vai ter bloqueio por tempo que o cliente não compra e dá um bloqueio. Tem alguns bloqueios, mas pode-se incluir bloqueio manual. Como que você faz isso? Clica na página em branco, eu escolho por que, digita né, explica por que é bloqueado por tempo que não compra. Então aqui vai aparecer quem bloqueou, a data que bloqueou e o usuário aqui, tá bom? E dou ok. Tá aqui ó, bloqueado por tempo de compra. Então quando for fazer alguma movimentação, esse cliente vai estar bloqueado. Então não vai conseguir fazer nem compra, nem venda, não vai conseguir fazer nada até resolver essa situação, o porquê que tá bloqueado. Tá? Ah, mas eu preciso de desbloquear, já foi resolvida a solução, preciso desbloquear. Então vem, seleciona, vem aqui em cima, edita e põe aqui ó, bloqueado não. E coloca ok. Aí vai estar quem desbloqueou e a data que desbloqueou. Então a partir do momento que não tiver bloqueado, pode fazer a movimentação. Pra que que serve isso? Alguma necessidade especial que precisa de bloquear algum cadastro por alguma necessidade específica, tá? Essa parte de consulta de crédito aqui, eu vou fazer uma videoaula específica sobre ela mais pra frente, tá? Caso queira assistir de novo essa videoaula, é só clicar no botãozinho aqui e já abre o link direto dessa videoaula, tá? Feito tudo isso, é só clicar em gravar. Cadastro já tá gravado. Até a próxima videoaula. Tchau.